Ah, todo dia que ela acorda, ela vem falar com a mamãe, vem dar beijinho. Ela já acorda feliz, né, minha filha? É tão gracinha ela. Um amor, é um amor da mamãe. Tá bom, minha filha. Todo mundo viu que você é simpática. Eu sei, você é carinhosa. Ela vem falar com a mamãe todo dia. Ela acorda e vem falar, bom dia, mamãe. O dia fica mais feliz. É, eu sei, minha filha. Fica mais feliz. Hum, tão lindinha o meu nariz, meu Deus. Comeu até uma melequinha, eu vi, eu vi. Tá bom, não comeu meleca não, tá bom. Eu sei. Uh, meu Deus, tá bom, tá bom, tá bom. Tá feliz? Já deu bom dia? Dá bom dia, bom dia, gente. Tá bom. Fez o mais fofinho. Viu? Ele é calminha, gente. Eu falo que ele é calminha. É só um surto. Que eu sou gostosa, gostosa. Que eu sou gostosa. Viu? Viu? Tchau.